Antes do vídeo começar, eu queria deixar meus agradecimentos a todos os membros do clube do canal e lembrar que se você ainda não é um, você pode se tornar um membro pra ver vídeos sem anúncios, ter destaque nas respostas dos comentários, emotes, bads e muito mais. Bora pro vídeo. Amigos e Aquino, sejam bem-vindos... Ué, não entendi não, ué. Aquino. Oi. Tu acha mesmo que o William Afton tá dentro desse cap-trap mesmo ou é tudo balela? Pô, vai a merda, velho. Eu gosto do Freddy só. Isso é literalmente eu. Agora todo mundo vai assistir, vai ver os posts e vai falar Nossa, meu pai não voltou pra casa. Aquino, começa um vídeo com uma frase que é literalmente você. Fui no banheiro, esqueci de dar descarga. Puta frente, você ficou... Porra, que nojo, cara. Só piorou. É que aconteceu com um amigo meu, não foi comigo não. Ah, no momento eu achei que era você, fiquei preocupado. Opa, galerinha, antes do vídeo começar, se liga nisso aqui, hein. BOOM! Essa é a Mualani, a nova personagem Hydro de 5 estrelas que chegou na última atualização do Genshin Impact. E como vocês já sabem que eu jogo há um tempo, eu tô bem animado. Mas vai se preparando que é muita coisa nova. Já logo de cara a gente tá tendo um bônus especial onde só de logar no jogo, você vai poder convidar um personagem 5 estrelas à sua escolha pro seu time. E entrando no jogo do dia 30 de agosto até o dia 18 de setembro, se vocês logarem 7 dias no game, vocês receberão 10 destinos entrelaçados e várias outras recompensas até 1.600 gemas essenciais. Mas peraí que isso não é tudo, que a gente finalmente foi apresentado a Natlan, que é uma nação composta por 6 tribos que vêm de formas separadas. E essa região trouxe muitas novidades pra nós, inclusive vários personagens irados. Logo de cara teremos a Mualani, a catalisadora Hydro de 5 estrelas, com uma nova personagem no banner, e vocês ainda poderão ganhar a Caxina, novo personagem geo de 4 estrelas, que vocês podem conseguir totalmente de graça só jogando o jogo. Mas não acabou, porque na segunda parte da atualização teremos a estreia do Kinnitch, o novo personagem dentro de 5 estrelas da região de Natlan. E com ele uma nova missão do Arconte, eventos incríveis, grandes novidades, como o aumento de nível de mundo, que vai ajudar pros seus inimigos e chefes ficarem mais fortes e as recompensas ainda maiores. E se liga, pra não deixar vocês de mão vazia, tem dois códigos aqui que vocês vão receber recompensas dentro de jogo. Então vê se não vacila, não perde a oportunidade, baixe o Genshin Impact no link da descrição, usem os códigos pra grandes recompensas e bora pro vídeo. E para com esse 100% de português. Cê é bonito e tal, mas tá feio o seu português 100%. Como assim 100% de português? Porque tá colocando vírgula e tá escrevendo certo. Igual uma mimada nerdola. Não se pode mais ser inteligente. Não se pode mais falar o português. Que eu era superior. Nossa, que conclusão é essa, porra? Cara. Desculpa, então. É do 21 Pilots. Não conheço. Conhece, porra. Ride 21 Pilots. Ah, conheço sim. Ontem eu fui pra casa de um menino. Perdi um pouco o tesão porque o fogão tava sujo. Ai, credo. Isso é uma parada. Mas eu vou te falar que se vocês vieram na minha casa em algum momento e repararam no fogão, vai se fuder. É, então. E no tesão ainda? Pô, não. Piorou. Se vocês vieram pra minha casa com tesão. Pô, você tá na casa da pessoa. Porra, aqui. Um tesão. E você vai reparar na casa e visa a pessoa? Olha, eu espero que você nunca tenha vindo na minha casa. Ou aqui, não. Não, eu não. Essa aí das frases, mano. Eu não. Eu tô falando no geral. Foi o amigo dele. Foi o amigo dele. Isso é literalmente meu amigo, pô. Meu nome da página. Meu Deus do céu. Adotei essa praga e ela veio com defeito. Me olha como se eu fosse fiado. Me julga demais. Tadinho. Ah, mó fofinho. Ele parece aquele emoji. Ele tem o olhar do motoqueiro fantasma, tá ligado? O olhar do motoqueiro fantasma. Que julga todos os seus pecados. E te manda pro inferno? Aham. Aham, aham. Aí, já tava olhando pra equina aqui. O quê? Você cagou e não deu descarga? Eu volto do banheiro e meu celular diz, bloqueado por 368 horas. Ela. Ai, papai do céu. Abenção de a vida. Esses iPhone novo, é tudo bugado. Eu não tenho uma figurinha fofa. Eu leio a figurinha? Eu tenho um amigo que usa essas figurinhas sem memes e dá certo. Mano, como ele é mais ou menos? Ele, o nome dele é Tiba. Mas não vou dizer quem é. Oi, gato solteiro. Parece um maracujal, velho. Tadinho. Muito bem casado. Sua rata de esgoto. Lambis goia. Capa geste. A véia não parece o... Ela pareceu do CQC. É o Marco Luke e o Marcelo Tais, bem velho. Nossa, meu Deus. Tá fazendo o quê? Tô cagando. E você, princesa? Eu também. Ai, que luxo, mano. E o Aquino lá, sem dar descansar. O pior é que você começou a ler o Tô Cagando. Eu falei, não, eu ia falar, não, deixa eu ler essa. Deixa eu ler essa. Amor, se eu morrer, não deixa ninguém infectar a sua cabeça com aquele papinho. Ah, ele ia ficar feliz de ver você seguindo sua vida. Caralho. Uma porra, tá? Eu volto pra te levar comigo. Tá, maluco? Se eu morrer e seguir a vida normalmente... Mano, qualquer um de vocês, passou duas semanas, o Aquino, ah, vamos gravar o vídeo. E ele ri de qualquer coisa no vídeo, já era. Eu vou assombrar a vida dele pro resto da vida. Uai, se ele tem que morrer, eu tenho que fazer vídeo triste? Tem que ser triste pro resto da vida, falar, caralho, mano. Pensei. Escolta, não, tu morre, eu compro o tabuleiro Ija e nós faz vídeo pro resto da vida junto. Nossa. Aí, tudo bem. PQP, compraram o micro-onda aqui em casa depois de três anos. Nossa. Qualquer coisa, eu tô botando pra esquentar. Já tomei três copos de Nescau quente. Mas é assim mesmo. No dia que ele comprar o Air Fryer, mano, fodeu, velho. Cara, quem toma Nescau frio, eu acho meio psicopata. Ô, louco, calma aí, que isso? Gelado? Não, o bagulho é o Nescau quentão. É o leite quentão, não é, Aquino? Fala tu. Eu achei que ele ia... Eu achei que ele ia completar assim. É, eu achei que ele ia... E aí ele tá jogando pra você agora. É, Aquino, tu não acha massa quando o leite tá quentão? E depois o Milde fala de mim, velho. Falando de Nescau, bobo. Papinho de tesão. O assunto não é Nescau, velho. Pai, o que eu queria falar, eu acho que você já sabe. Enfim, eu gosto de mulheres. Bom dia, Aninha, preocupa não, eu também gosto. E essa mensagem que foi deletada aqui... Aerofólio pro meu palho. A mensagem era... E quem não gosta? Pove, falei que não queria andar de mão dada porque tava muito calor. E ele foi pro outro lado da rua. Ué, se for, eu faço a mesma coisa, eu volto até pra casa. Como o único solteiro, eu digo que isso é frescura de casal. O único solteiro, tu não pode nem falar nada, mano. Você nem sabe o que é o cobre de uma mulher da sua vida. Vai dar descarga, vai dar descarga, mano. Se pá, esque vou. Mano, se pá que não vou. Chamada de voz perdida. Ô, mano, se pá que eu vou. Dá descarga? Ele não sabe se vai ou não vai. Nossa, mas pior que, mano, eu tenho raiva de pessoa indecisa, mano. Se decide, cara, você vai ou não vai. Você quer ir ou não quer ir. Você vai fazer ou não vai fazer. Lacrou. Desculpa, lacrei, mano. Nossa senhora, hein, civil. Ó, tabu quebrando. Pai, a mãe tá brigando aqui porque o senhor deixou as roupas molhadas tudo em cima da cama. Diz que quando chegar vai quebrar o senhor com um pedaço de pau. Diga a ela que eu mandei ela se fuder. Caralho, pai. Isso é um relacionamento feliz, tá? O que tu apagou? Tem como me emprestar 100 reais? Ah, pode apagar de novo. O quê? Quer ir jantar? Eu pago. Onde? Já que você é pobre. Nossa. Ah, mas deu nem pra... Olha, se alguém começa com... Quer ir jantar e eu pago? Pode me chamar de pobre piranha, safado. Pode cagar no meu banheiro e não dar descarga. Eu não entendi. Ué, eu falei no geral. Falei no geral. Ah, tá. Não, tudo bem. O seu comportamento foi muito estranho. Ô, Maurício Meirelles. Material do... Eu só fiz um comentário inocente. Mano, ele tem muito igual, velho. Caralho. O material do cara é literalmente um café, um celular e um pod. Mano, ele não tem nada. Amor, o que tá acontecendo? Se não me dá mais atenção... Posso abrir o jogo? Pode sim. Abrir aqui. Vou jogar só duas e já já nós... Porra, parabéns. Isso aqui é nível Aquino mesmo. Vocês repararam que só ele se divertiu, né? Júnior, cadê a lista? Já perguntou sua mulher se você quer jogar? Aconteceu imprevisto, rapaziada. Imprevisto. Isso é muito... Isso é muito figurino de paiúdo, né, cara? Ela manda e eu obedeço. Deve ser muito da hora namorar contigo, porque tu posta gol de FIFA no story. Tu deve estar pouco se fudendo. O Instagram é o quê? Só pague sua parte da conta. Não pague de todo mundo. Entendeu? Não banque o herói. Nossa senhora. Caralho, pai. Beleza, homelander. O herói pagou a parte da conta de alguém? Tá com a internet desligada pra quê? Vou colocar um GPS dentro do seu fígado. Acho que o Life 360 não é suficiente. Eu não vejo a minha namorada chegar com a coleira em casa. Não me mandou um vídeo no TikTok hoje? O que aconteceu? Você não gosta de mim? Se um dia eu pegasse teu celular, eu apagava esses macacos tudo. Meu Deus. Bom, bonitinho bebendo suquinho, mano. De canudo ainda, coisa boa, velho. Canudo de plástico, não é de papel. Porque até o macaco tem consciência que a tartaruga tem que se fuder. Não, mas o macaco tem consciência demais. Ele só finge que não tem pra não pagar IPVA. É mesmo, é o mesmo. Quando eu morrer, espero que seja de manhã bem cedinho. Já pensou em eu trabalhar à toa e morrer no final do dia? Nossa, eu ia ficar puto, mano. Aí eu lembrei que eu nem trabalho. Oi, gato. Oi, nada. Sai pra lá. Eu namoro. Ela é louca das ideias. Se ela ver sua mensagem, ela vai querer te matar. Vou bloquear o que você falou. De nada pra salvar a sua vida. Pô. Saudável, tá? Tá dando oi pra mim por quê, porra? Amigo, tô ficando com um menino sério. Eu passo o número dela, amigo. E o Insta também, pra eu mandar mensagem pra ele, pra ver se é fiel. Ah. O quê? Sai do FIC, Tiba 041. É teste de finalidade, cara. Sai do FIC 041. É só teste, pô. Tá. Tá? Vai responder assim lá no inferno. Nossa, eu ouvi que não responde tá, mano. Caralho, vai te fuder, porra. Eu também, eu também. Responde beleza e não responde tá. Gente, fui aprovado na UFPB. Universidade Federal do Pau Bonito. Olha como ele é bobo. Olha que cara bobo. O Aquino dá risada muito sincera. Cara bobo, tá? Foda. Uai, você dá risada falsa, é? Óbvio, eu sou youtuber. Gente, eu não faço isso não. Às vezes só um pouco, bem pouco. Deixa um membro aí, hein? Eu vou ver se arrumo dinheiro. Eu gastei tudo ontem. Tu gastou 10 reais? Era tudo que eu tinha. Às vezes o pouco para o muito... Às vezes o muito para o pouco... Às vezes... Às vezes deixar o like é janta também. Eu adoro esse ditado. Se você rir, eu juro que te mato. Jamais, jamais. Lixe, o que que ele mandou nesse vídeo bomba? Imagina que aquele vídeo bomba é o nude do Aquino. Não, não precisa imaginar muito não. Eu pensei depois. Qualquer vídeo que eu aqui no posto é uma bomba. Eu não vejo essa porra nunca. Pegou, né? Pegou, pegou, mano. Não, mas pode deixar. E aí, amor, estou indo jogar bola. O Aquino tirou férias, viu? É, o Aquino está com uma pepita. Mas era o Scott. Não, mas depois de mim é você. Mas o Scott estava lendo depois de mim. Obrigado. 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 Ah, galera, vazei, mano. Vazei, velho. Eu sei, velho, do nada, cara. Que que é isso, mano? É por isso que tem o melhor amigo que nós tem, mano. Que é muito sincero. Ué, galera, tem que elogiar o amigo de vocês, mano. Não, obrigado. E deixa o like. Amor, estou de jogar bola. Faz gol pra mim. Cheguei, amor. Fiz gol pra mim. Fiz nem pra mim, imagina pra tu. O cara se declarou pra mim, velho. O Tonal está lindo lá no canto. Terráquio, leve-me ao teu líder. A minha mulher não está. Mano, é isso que você queria, meu chico. Parabéns. Mano, isso aí é muito eu. Mano. Mano, isso aí é muito eu. 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 Mano, isso aí é muito eu.